Você lembra daquele ali? Eu ainda achei a pepitinha Estou de volta aqui Mas eu já reparei uma coisa Não sei se vocês notaram Já foi cavocado Alguém descobriu a fonte aqui E veio cavocar aqui O negócio é o seguinte Estou voltando hoje aqui Marquei com um colega E dois colegas na realidade Daqui a pouco eles estão por aí Eu cheguei mais cedo Já estacionei o carro aqui E nós vamos dar a chegada lá Vamos ver O que tem lá Você sobrou alguma coisa Já arrebentaram tudo o barranco Eu não vou lá agora Porque vai que tem a cobra Os caras foram picados e morreram Eu não vi nenhum vídeo no ar Dos caras vindo aqui Então quer dizer Ou os caras não acharam nada Ou a cobra picou Eles morreram tudo Mas brincadeira essa parte O negócio é o seguinte Eu não vou lá Porque realmente pode ter um animal lá Uma cobra E pode me pegar Meus amigos vindo aí Nós vamos em dois ou três lá Será que vai ser Quantos vão vir aí Aí nós vamos devagar Cada um com um pedaço de pau Qualquer coisa assim Nós dá uma bagaçada na cobra Ou pelo menos espanta a cobra Ou pelo menos sai correndo Sei lá Faz alguma coisa Mas enquanto eles não chegam Lembra que eu tinha passado Aparelado naquele alto lá E lá só Mas tem toda essa área aqui Toda essa área aqui Para mim passar ainda Enquanto eles não chegam Eu vou passar aqui A máquina por aqui Quem sabe né Tem uns veios aqui Estava dando uma olhadinha aqui Vou mostrar para vocês aqui Tem uns veios interessantes aqui Na verdade ele passa aqui Aqui, aqui, aqui Aqui dá para ver Aqui nasce um veio de quartos O veio, o friso Está vendo aí Bem vidente aqui Está vendo Ele vai, 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 vai Toda a vida Está rasgando aí Tem vários desses aqui Vários Um ali Aqui tem outro Aqui Dá para ver ali E tem outro E tem vários aí Afora Para baixo E para cá Eu não passei nada Nada, nada De aparelho Nada Então não custa nada Eu dar uma passadinha aí Porque o nosso destino É ir lá Nosso destino é ir lá Cara, cavou cara lá mesmo Está tudo cavou cara Ou desbarrancou mais Ou cavou cara lá Eu não vou lá agora Porque Cara, tenho medo danado de cobra Cara Você é louco Só de pensar em cobra Já começa a ficar cismado Tem um monte de pedra aparente ali Mas só de pensar em cobra Eu já fico meio medão As pedras aqui diferentes Olha as pedras aqui Mas enfim Essa parte aqui Ela é bem Bem promissa E aí tem muita gente que fala Pô, mas Como é que você acha ouro? Como é que as pessoas acham ouro? Sabe como é que acha ouro? Os bandeirantes Ou os desbravadores do passado Eles entravam dentro do rio Ia garimpando o rio Fazendo a prospecção no rio Ia vendo a quantidade de fagulhas Que eles iam achando À medida que eles achavam ouro em pores Iam subindo o rio Iam subindo o rio A cada dois, três quilômetros E garimpavam novamente Ia subindo o rio À medida que o ouro ia engrossando Ia vigando uma fagulha maior Começando a virar chapinha Então eles iam subir no rio E fazendo esse tipo de observação Quando eles chegavam no lugar Que tinha uns pedaços grandes de ouro Uma chapinha grande As coisas assim Eles observavam as montanhas próximas Então, ou seja Uma dessas montanhas Está jorrando o ouro Para dentro desse rio É assim que foram descobertos A grande maioria dos ouros No mundo inteiro No Brasil No mundo inteiro Pelos bandeirantes Agora tem muitos ouros Que foram descobertos por acaso Por quê? Porque não tem rio Como não tem rio Para levar o ouro Naquele rastro Ficou contido naquele lugar Porque não tem nenhum rio Nem nada A forma de achar É essa aqui Que eu estou fazendo A curiosidade Vindo aqui no morro desse Onde não tem nenhum Nenhum rio próximo Nada próximo E vim fazendo a prospecção Que Um outro morro vai E assim vai Vai achar ouro assim Dessa forma que acha ouro Ou acho mineral bom Só E na curiosidade mesmo Essa é uma História Bem breve Mas é a pura realidade Bom, vamos lá Chega de falar Vamos começar o garimpo aqui Hoje eu estou meio equipado A luva de sempre A minha pazinha de sempre Minha machadinha Que já está meio gasta E hoje eu estou trazendo Esse aqui É GP Point Para quê? Para identificar O lugar mais próximo Para ele não ficar apanhando Quer ver? Para ele não ficar apanhando Quando estiver próximo do objeto Eu já utilizo ele Se eu ficar meio perdido Vamos lá Vamos começar Vamos ligar a máquina aqui Já vamos fazer a Calibração dela Beleza? Calibrado Vamos lá Vamos primeiro Nesse veio aqui Que eu já dei até Umas porradas aí Aqui é titica de boi Titica de boi Faz isso também É muito ferro aqui É por isso que ele E como eu falei No vídeo anterior Essa máquina é o seguinte Ela é muito sensível Então o que acontece A medida que você Estando no automático Ela está no automático E ele não for achando Nada de metal Ela vai aumentando A sensibilidade dela Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Está vendo? Aqui Não tem nada Ela vai aumentando A sua sensibilidade Aí quando ela deparar Com alguma coisa Ela toma um susto Aí o que acontece Ela tomou um susto Aqui Então você passa Várias vezes Para confirmar Se isso aqui Realmente É um achado É um mineral Entendeu? Porque ela pode tomar um susto Depois ela se ajusta novamente Então tem que ser Um sinal bem lógico Entendeu? Aqui é o veio Eu veio Desse quarto Ele desce para lá Mas vamos para cá Tomou um susto aqui Bem fraquinho Esse detector aqui Costuma achar Partículas pequenas Até um palmo Entendeu? Debaixo da terra E se for pequenininha É igual aquela pepita Que eu achei Uns cinco dedos Embaixo da terra Depende da posição dela Se ela estiver de perfil Aqui Está dizendo que é ferroso Está vendo? Tem um pouquinho Hora que ele se engana Aqui Mas está dizendo que é ferroso Vamos para cima Vamos para cima Vamos ver o que é Que nem eu falo Nunca Cavoca fundo Perder tempo Cavoca fundo Faz assim Tira só um pouco Passa de novo Aumentou Então Vamos tirar um pouco Ao redor Aqui Porque pode estar Ao redor A coisa também Está vendo? Vamos de novo Ó Aqui para baixo Aqui Vamos tirar Limpar de vez Aqui Vamos ver Ó Saiu Viu? Não está mais Aqui nessa região Agora apagou de vez Apagou de vez Bom Então deve estar aqui Nessa terra Aqui né Nessa palhada Vamos ver onde é que ela está Ou sei lá O que é isso aqui Tá aqui assim O que é que vamos fazer Já estando aí Vou colocar a máquina aqui do lado Aqui Vou colocar a máquina devagar Porque O pessoal está Comendo meu fígado aqui Eu vou usar esse Esse aqui Para me identificar Onde é que está por aqui Para não perder tempo Para ver se ele consegue identificar Ele não está sendo suficiente Para identificar Entendeu? Ó Ou a coisa é muito pequena Ou está muito profunda Tá vendo? Então ó Aí Fucei tudo aqui Ó E ele Apesar que isso aqui Tem que estar bem pertinho Para poder identificar Entendeu? Mas ó Tudo, tudo, tudo E ele não identificou nada Ó Então vamos pegar a máquina de novo Não foi suficiente Para achar ele Vamos lá Vamos Isso aqui não teve eficiência Vamos com o aparelho E ele disse que está aqui Tá vendo? O aparelho disse que está aqui Então O que que resta para nós? Já que ele Ó Não identifica Vamos para a moda antiga Né? Pazinha E mão mesmo Opa Está por aqui Cheio de pedra aqui Mais fácil fazer assim, né? O aparelho está para cá Vai Vai Paralipitã Do nada Vai Ué Ué Paralipitã Do nada Ué 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 Voou da minha mão Nem vi, cara Depois eu vou ver no vídeo Isso daí Aí Caraca Voou da minha mão Não vi, velho Muito estranho, né? Ó Está aqui na minha mão Ó Muito pequeno É muito pequeno Você vai pensar É essa chapinha aqui Uma chapinha de ferro Velho Outra Quase igual Aquela compridinha Que eu tenho lá em casa Mas é de ferro Está Está bem 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 ferrujado Mas é de ferro, cara Falei para você Tem muita chapa de ferro Muita coisa de ferro Aqui ainda, né? Você viu que o O ponte não foi suficiente Para achar Deixa eu ver se ele acha agora Por que ele não achou Ah, está vendo? Ele acha Porque eu acho que eu não consegui Posicionar ele em cima do ferro aqui Mas aí de qualquer forma A gente acha, né? Vai dessa forma com o ponte O mais eficiente Realmente é isso aqui Porque você vai fazendo Vai tirando, tirando, tirando Até sobrar o que você quer, né? Olha, galera Estou sendo bem delicado Aqui com o aparelho Porque realmente Estava sendo meio relaxado Aí eu agradeço O puxão de orelha Que vocês deram em mim aí Vamos lá Tem uma valeta aqui Desce lá de cima Não é vendo? Uma valeta Ela pode trazer Alguma coisa boa Como pode trazer lixo Está vendo? Você já vê ali Um pedacinho de De alumínio Então aqui pode ter Realmente um pedacinho de alumínio, né? Mas como está pitando Não ferroso É lógico Pode ser o alumínio E é uma valetinha Geralmente a valetinha assim É lixo, cara Numa área contaminada Pelo ser humano É lixo Mas Todo garimpeiro Tem a obrigação De dar uma olhadinha Ó, saiu Está aqui nesse Antes de mim perder tempo Deixa eu ver o que pode ser aqui De repente pode ser um negocinho Que dá até para enxergar por aqui A gente nem vai mais Vamos ver É mais aí Aqui Vamos fazer para vocês Ó Um pedacinho de alumínio Eu vou colocar ele ali Só para ver se é ele mesmo Está vendo aí? A experiência já está Começando a fazer efeito Está vendo? Começando a fazer efeito Está vendo? Então, onde tiver uma Uma enxurradazinha E uma área que o homem contaminou Geralmente é sujeira, cara Não digo que 100% Mas geralmente é sujeira Se fosse uma área que o homem nunca pisou Com certeza era alguma coisa boa Ainda mais pitando não ferroso Vamos lá Vamos prosseguir O casal de motos parou bem ali embaixo Sabe o casal do namorado? Aqui está dando um sinal meio fraco Mas Olha lá Fica na dúvida Está vendo? Entre ferro e não ferroso As pedras aqui são bem Bem esquisitas Bem amarelas Esquisitas Vamos ver Pode ser Um grande aglomerado de amarelo Também assim Costuma fazer isso Vamos ver Não seja o que for Está aqui Saiu Está de olho no casal Olha lá Vamos ver o que tem aqui Never Nada Meus amigos estão demorando Uma música bem na orelha Vou usar uma música bem na orelha Opa Não Ué 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 Estou enganado Enganado Ué Estou enganado Eu cavoquei o lugar certo Não Aqui Nossa Velho Nossa A quantidade de formiga Aqui em mim Vem Estou louco Vem Formigueira Aqui Caraca Velho Olha o formigueira Aqui Olha isso Aqui Está vendo as coisas Me picar Olha quantas De formiga Subindo aqui em mim Caraca Olha o chão Ali Nossa Velho Ele está pitando Até parou de apitar Olha 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 A quantidade de formiga Ali Vem Vamos chegar ali Olha Está pitando Aqui Nossa Velho Até deixar para lá A quantidade de formiga Tem Estou picando Eu aqui ainda E essa formiga amarelinha Eu tenho Alergia dela Vai ferrar Minha perna Aqui Muita formiga Velho Eu me lasquei Aqui Caraca Sai daqui O casal vai embora Fiquei preocupado O casal Nem dê uma olhadinha Nas formigas Olha Pena brilhosa Aqui Obrigado Vamos continuar aqui Já me dei tudo para lá Agora estou descendo aqui E aqui deu um sinal lindo Vem ver Onde Aqui 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 Olha Olha Está tão lindo Está tão bom Que agora tem que funcionar Esse Ponte Aqui Vamos ver Se ele funciona É cara Não funciona Cara Treco Não funciona Tem que estar bem coladinho Para ele funcionar Vamos ver onde é que está Está aqui E ele não viu Está aqui E ele não consegue ver Olha isso Que coisa louca Então o treco Tem que ser bem grande Para ele funcionar Ou está bem em cima dele Vamos confirmar Se está aqui Nenão Viu Aqui Está exatamente aqui Aí ele não vê Incrível Não é cara Não consegue enxergar Vamos lá Vamos para tradicional Trazer Vamos ver Onde é que está Está aqui Por aqui Assim Amém Pai 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 Gallo Você tem que avpla Pai Pai vai pegar uma coisa muito pequena tá aqui velho, tá aqui ainda, tá aqui, deve estar no meio dessa terra aqui, não dá pra ver nossa velho, tô louco meu irmão, o que que tem aqui que a gente não consegue achar, ah, agora eu tenho uma curiosidade danada, o que que é que a gente não conseguiu achar hum, tá aqui agora, aí torrão de alguma coisa aqui, não, não é esse torrão não cara é um negocinho o que é isso aqui, cara chapinha de alguma coisa, vamos ver se ele enxerga, ele não enxerga, caramba, ele não consegue enxergar e a máquina tá enxergando, o que será que é isso aqui, cara é uma chapinha de alguma coisa, tá vendo, toda esburacada olha só não parece ser alumínio, parece ser alguma coisinha, chapinha de alguma coisa, estranho, né você viu que esse ponte aqui não é muito, não é muito preciso não, cara ele não é muito preciso, caraca, essa máquina aqui é muito sensível, cara ó, bem aqui tem um estouro de quartos grande, tá vendo, aqui tem ferro, deve ser alguma coisa de ferro só que tem um estouro de quartos grande, tá vendo, só que tem um estouro de quartos grande, tá vendo, só que tem um estouro de quartos grande aqui, tá vendo, ó e bem aqui, ó dá um sinal de alguma coisa, vem aqui, né olha só a quantidade de quartos, tá vendo, nossa cara tem um de quartos aqui, ó a pedra é uma grande de quartos, velho olha é muito fraco, mas dá, vamos lá, cavoucada mais aqui não é que não dá pra cavoucar aqui, cara olha aí, é quartos puro, cara olha olha o tamanho dessa pedra de quartos olha isso aqui olha isso, cavoucada mais aqui, velho olha lá, cara, velho isso aqui é ouro em pó, velho e vai eu levar a pedra pra casa de novo, cara ou é ferrugem? é quartos, tá vendo é quartos muito quartos é quartos tem uma parte brilhosa aqui dentro, né a máquina fica doidona, quer ver? vê se é nessas peças aqui mesmo vou continuar dando buraco, peraí tá vendo? é aqui, ó o treco tá aqui assim, ó ou é pouco ou é fundo ah, mas como é que eu vou cavoucada, velho? olha aí tá louco, velho a cor da terra roxa roxa meio prateada a gente tem um monte de negócio de amarelo no meio, ó o cara olha isso, cara nossa nossa, velho, é isso aí caraca, velho é um torrão de quartos, um veio de quartos passa bem aqui, ó vai embora olha aí, não dá nem pra cavocar aqui, não, velho olha isso, cara a cor disso aqui, ó preto roxo tudo quanto é cor aqui, velho olha isso, velho tem um negócio brilhoso aqui, ó muito brilhoso no meio do quartos o que será que é isso que tá brilhando aqui, cara? olha aí muita coisa brilhando aqui no meio aqui a pedrinha de quartos cara, muito estranho isso aqui, hein muito estranho esse buraco aqui, velho pô, esse buraco, ó esse veio, né esse buraco é o que tô fazendo olha 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 a coloração disso aqui olha a cor disso, cara é vou levar pra casa ah, vou olha isso o que eu não sei, mas o que tá aqui é uma coloração louca, é, velho olha olha e a máquina pita aqui, velho deixa eu continuar pitando eu tiro de lado isso aqui olha a coloração dessa terra em volta aqui, ó olha aí, ó olha aí até raspei pra ver, ó ó ó olha a máquina continua pitando aqui ah, cara continua pitando aqui, velho já é um jeito de cavocar isso aqui ah, é quartos mesmo olha olha isso, cara olha a pedação de quartos que tem aqui nossa pra baixo não dá pra ir que é quartos, ó só pedaceira de quartos, cara igual ali na mina de Arasariguama eram uns quartos assim que os caras pegavam ouro em pó igualzinho esse quartos aqui, ó lembra lá com aquelas manchas pretas no quartos aí, ó olha olha isso e continua pra baixo aqui, velho vou ter que vir uma picareta pra poder cavocar aqui olha não dá pra é um quartos muito duro é um aí, é um veio vou tentar abrir de lado tá vendo aí umas pedanas de quartos, ó ó tá vendo aqui, ó ó muito quartos, tá vendo aí, ó aqui deve ter uma pedra grande de quartos aqui embaixo ó ó olha isso, velho caraca, velho só que isso aqui pode ter ouro aqui, velho olha isso, cara essa máquina continua pitando pra baixo ainda aí parou olha olha aqui é por causa Tchau. Saiu Seja que for, saiu Bom Seja que for, tá aqui O que eu vou fazer? Vou levar tudo isso aqui embora Ó Tá vendo? Tem coisa aqui E é muito pequena Com certeza Aqui é ouro em pó Vou levar pra casa Pra um dia qualquer Eu Moer essas pedras aqui Bom, vou guardar o lugar Até enterrar aqui Vou guardar esse lugar, porque a laje de quartos Ainda vai lá pra baixo Se você pensa que não, dá uma olhada Peguei só a pontinha do quartos aqui Ó Continua indo lá pra baixo É gigante aqui Ó Ó Vai lá pra baixo Ela tá passando aqui Raspadilado pra vocês verem Aqui, ó Raspando, passando aqui Tá vendo aqui? Ó Ó Aí Dá uma limpadinha Bem boa pra dar uma percebida boa Ó E continua descendo Aqui, ó Ó Ó Só pra entender Só pra entender Ela vem de lá, ó Aqui tudo é quartos, ó Ó Tudo é quartos, tá estourando Tá vendo? Ó É um veio, um friso Vem descendo de lá, ó Aqui eu cavoquei, tá vendo? Ó Ó Muito Aqui tá gigante o quarto, tá vendo? Aqui tá bem grande E aí vai embora Tá vendo, ó Desce aí e vai embora Então vou marcar esse lugar aqui E vou levar essa terra tudo embora Espero que eu ache alguma coisa nessa terra aí Bom Meus amigos Deve estar pra chegar Deixa eu juntar essa terra todinha aqui Pra me levar Eu trouxe Geralmente eu trago um saco no carro ali, né? Vou até pegar o saco lá Vou dar uma dica pra vocês Sempre anda com um saco de ração Tá vendo? O saco de ração é bem grosso, ó Anda com um saco desse aqui No carro Vai lá no porta-mala Guarda lá no carro Entendeu? Isso aqui Ele não rasga à toa, entendeu? Vamos dar essas pedras Nós vamos quebrar essas pedras lá, velho Agora são as pedras, cara Um pouco de terra só Mais essas pedras aqui, ó Vou quebrar tudo elas em casa Ver o que tem no meio delas Se for ouro em pó Mas uma quantidade muito grande Compensa, né? Descer essa laje aí Porque se tem ouro em pó aqui na ponta Aqui em cima Nessas pedras lá O núcleo dele tem muito Pronto Esse barulho do carro é porque eu tô na beira da estrada aqui mesmo, cara Na beira da estrada, cara Bom, tá vendo? Coloca assim no saco de ração, ó E aí é lógico Tampar o buraco aqui pra ninguém ver Não sou bobo Né? Pra ninguém ver Eu sei onde é Tampar esse buraco e ninguém vê Eu volto outra hora Sou bobo, mas não tô um bobo assim não, né? Cadê aquele joinha? Hã? Vai deixar aquele joinha? Beijo no coração de todos aí Tchau, tchau